Meu orgulho caiu Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Pá Bá Legenda Adriana Zanotto